As Vezes Eu sei, quanto mais tenho fé as montanhas surgirão Mas a verdade eu não vou negar Serei, como estevo, um alvo da perseguição Verei o poder, os sinais verei Como chuva, nada vai poder me parar Nem as pedras que me lançam Vão calar minha voz, vão fazer minha fé se intimidar Cada pedrada que recebo eu sei É porque o inferno eu incomodei Cada pedrada que recebo eu sei A verdade escondida eu revelei O céu se abre e eu vou dentro uma luz A direita de Deus é Jesus Oh, aleluia Verei o poder, os sinais verei Como chuva, nada vai poder me parar Nem as pedras que me lançam Vão calar minha voz, vão fazer minha fé se intimidar Cada pedrada que recebo eu sei É porque o inferno eu sei É porque o inferno eu incomodei Cada pedrada que recebo eu sei A verdade escondida eu sei A verdade escondida eu revelei O céu se abre e eu contendo uma luz A direita de Deus é Jesus Aleluia Se abrirá o céu Se abrirá o céu Cada pedra que me lançam Jesus eu verei Se abrirá o céu Se abrirá o céu Cada pedra que me lançou Jesus eu verei se abrirá o céu Se abrirá o céu Cada pedra que me lançou Jesus eu verei se abrirá o céu Se abrirá o céu Cada pedra que me lançou Jesus eu verei Cada pedra que recebo eu sei É porque o inferno eu incomodei Cada pedra que recebo eu sei Na verdade escondida eu revelei O céu se abre e eu vou dentro uma luz À direita de Deus é Jesus Oh, aleluia Cada pedra que eu recebo eu vou Mas tá perto do céu, perto do meu Deus Cada pedra que recebo é um sinal E o inimigo não me desceu O céu se abre e eu vou dentro uma luz À direita de Deus é Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia O céu se abre e eu vou dentro de Deus O céu se abre e eu vou dentro de Deus